Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estava lá agora despachando, vocês não sabem no que eu já tinha tratado com o secretário Júnior ontem, mas tem aqui as mensagens, que eu mesmo não concordo de nenhuma forma, primeiro, isso eu falo o tempo inteiro, não concordo com o lockdown, eu acho um absurdo o fechamento total do comércio, porque isso é absurdo, vamos lá, vocês vão entender o que eu estou falando, segunda coisa. No Rondônia ao Vivo você encontra notícias dos mais variados assuntos, vídeos exclusivos, tudo ao vivo, Rondônia ao Vivo, o seu jornal na internet. That's it.